e só galera voltando aí com detonada do driving 2 né nem falar né cara se você não acompanhou a primeira parte detonado vai estar aqui tá vai tá aqui na playlist do canal aqui e vai tá aqui já você já deixa o like no vídeo agora no início ok galera lembrando galera as políticas do youtube mudaram não adianta só ser inscrito e ter o sininho ativo tem que estar participando do canal tem que dar like o youtube entende que o vídeo é relevante para você entendeu então vamos embora aí se livrando do documento Entra. Ah, vai. Ah, vai. Entendeu? Mudou o jogador do jogo, agora buguei. Quando ele pega esse caminho aqui, ele vira ali, tá ligado? Vai fazer que engana ele. Encosta no caminhão, encosta no caminhão, encosta no caminhão. Boa. Já foi? Bate no cara. Bora achar, bora achar. Boa, boa. Deu bom, deu bom. Bate no cara, bate no cara. Bate no cara. Rebenta o cara. Tô tentando. Tô muito cagão, velho. Cagou por quê, cara? Bateu? Bate, rebenta ele, bate no cara. Tá batido já, porra. Vai de frente com ele, vai de frente com ele. Rebenta isso, rebenta ele. Cadê? Vai, 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 vai. Pô, ele tá fazendo silk esse viado? Vai, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Boa. Sai do carro? Como sai do caminho? Vai pro caminhão. Pra cima é digital. Triângulo. Ah, Tom, sem sair. Vai. Caralho! Fala aí, pessoal. Fala tu, hein. Da F1. DJT Saunders, tá ligado? Muito. Caraca, como é que ele foi? É o caminho, cara. Ele pegou sempre o mesmo caminho, tá ligado? É, é. Pegou aquele caminho e já era. Não, e tu encostou no ombro dele? Arrancou o sangue dele quando tu encostou no ombro dele. Pô, doido. Agora vai dar ruim esse tempo aí, hein. Eu tenho que fazer o torço. 3 minutos a 3 minutos. Não dá tempo. Já tem um curfé, mano. Ah, bota o café pra nós aí. Caralho, jogando mito, mano. Mito. Tá ligado. A galera aqui é da antiga, né, velho? Vou jogar esse aí quando tá no saco do meu pai. Tu lembra quando eu fiz aquela missão de matar 6 em 3 minutos? Uhum. Tu lembra dessa porra? Até hoje eu tava comentando essa parada com o grupo, mano. E acredita. E acredita, velho. Presenciei, gente. Eu vi. Polícia ali, ó. Eita porra! Tu viu? Tu viu? O cara dando marcha ré ali na contramão, velho. Atenção. Aqui é a polícia. Você está preso. Detonado ao vivo é mais gostoso, né, mano? Sabe por quê? Às vezes, quando você tá vendo, é mais fácil, eu já... Caralho, cadê? Não é aqui, não. É isso, não. Eu vi todos os possíveis caminhos com a máquina fez, tá ligado? Aham. É aqui, ó. É isso aqui. Só faltou a polícia agora, né? Vai ter uma garagem aqui. Lembra dessa garagem? Uhum. Mitagem ao vivo. Preparou que o jogo tá um pouco rápido? Tu reparou? Percebeu essa parada? Preparou? Isso pode tá atrapalhando, sabia? Ó, o boneco correndo como é que tá rápido, Ana? O boneco é lerdo, pô. Mais suave. Algum nem chama, hein? Sofou do, pô. Transcrição e Legendas Pedro Negri